Você está ouvindo o devocional diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 9 de junho, um nome digno de confiança. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Sofonias 3, 12 Quando o verdadeiro cristianismo está desaparecendo entre os ricos, encontra lugar entre os pobres deste mundo, ricos em fé. O Senhor até agora tem o seu remanescente fiel. Eu sou um destes. Talvez por serem aflitas e pobres, as pessoas aprendem a confiar em o nome do Senhor. Aquele que não possui dinheiro tem de experimentar o que pode fazer a respeito da confiança. Aqueles que, em sua própria avaliação, julgam que seus nomes não servem para nada, agem com sabedoria ao confiarem em outro nome, o melhor de todos os nomes, o nome de Jeová. Deus sempre terá um povo que confia nele. Será um povo aflito e pobre. Embora o mundo os considere como insignificantes, o simples fato de serem deixados a viver em determinado país, neste mundo, é um instrumento de incontáveis bênçãos para tal país. Nisso, temos o verdadeiro sal, que mantém sob controle a corrupção que existe no mundo por causa da concupiscência do pecado. Novamente, a pergunta se dirige a cada um de nós. Eu sou um dos que fazem parte do remanescente fiel? Sou afligido pelo pecado em meu íntimo e em meu redor? Sou pobre de espírito e espiritualmente pobre em meu próprio conceito? Confio no Senhor? Isto é o mais importante. Jesus revela o nome, a pessoa e o caráter de Deus. Estou confiando nele? Se isto é verdade, estou neste mundo com um propósito. Senhor, ajuda-me a cumpri-lo. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, acesse ministeriofiel.com.br. E-books e artigos, e-books e artigos, e-books e artigos, 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 e artigos,